Hoje temos um desafio diferente. Vamos fazer uma prova de trail running e tentar pôr em prática todas as dicas e as técnicas que andámos a experimentar nos episódios anteriores. Vamos ver como corre? Vossas expectativas para esta prova? Esperamos encontrar umas leveiras com água, que a gente gosta muito, e depois ficar com umas dorzitas no fim. Ora bem, não se chamasse o trilho das lures. O grão de dificuldade realmente é um bocadinho elevado, mas é isso que nos dá o prazer de cá vir. O Virgílio fez o primeiro lugar dos 35km, fizeste em quanto tempo? 330. E o que é que achaste da prova? Foi espetacular, tem trilhos lindíssimos. Mas achaste uma prova muito dura? Não, achei muito técnica boa, daquelas que eu gosto. Foi um percurso claramente muito interessante. Muito obrigado, espero que seja a primeira de muitas. Tchau, tchau.